PISCA! Rave é estrobo! Parou! Quem é que tá na luz que não piscou a miséria que eu mandei, velho? É rave! Rave é estrobo! Estrobo é pisca! De novo! Quem é que tá piscando uma luz que não piscou a miséria que eu mandei? É diz que a milha da puta! PISCA! A milha da puta! Minha cara, velho, cadê meu operador de luz? Não é ele que tá na luz, não, é? É o meu operador de luz? Se você não piscar, amigão, você não vai ganhar esse cachê não quando eu sou viado, vô? Você vê pra piscar minha porra... Cadê meu operador de luz? Não é ele que tá na luz, não, é? É o meu operador de luz? Se você não piscar, amigão, você não vai ganhar esse cachê não quando eu sou viado, vô? Você vê pra piscar minha porra, você não tá piscando, filha da puta? Eu não vou lhe pagar! Fácil morrer, a polícia! Fácil morrer! Piscar as pego, pego! Pisar as pego! Pisar as pego! Pisar as pego! Vá, vá, vá! Obrigado.